Senhor presidente, eu prefiro não ficar falando muito sobre o assunto, porque eu acho que o povo brasileiro já entendeu a mensagem. O que se quer aqui é colocar um freio. O que se quer aqui é dizer, nós não podemos aceitar que o policial seja caçado e executado e fique por isso mesmo. Nós estamos dizendo aqui ao bandido que se ele matar um policial, ele vai cumprir a pena em regime fechado e isso tem que servir de freio. Se isso não servir de freio, já que os crimes hediondos não serviram de freio, então eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo entender como é que alguém pode ser capaz de votar contra um projeto desse que vem na direção de defender aquele que defende a sociedade. É lamentável que ainda tenha parlamentares que pensam dessa forma. O meu voto é claro que é voto sim.